Pronto, agora que já fiz o teste do sensor ultrassônico, né? É, teste do sensor ultrassônico, ok. Ok. Salvei o código aqui também, ó. Opa, não tá aqui, deixa eu ver. Ok, ó, testes, né? Teste sem ultrassônico, tá aqui o código. Agora nós vamos para o segundo teste. O segundo teste, conforme aqui nossos componentes, vai ser... É... Eu vou deixar para fazer esse teste dos... Depois aqui os drives... Os drives estão na mesma placa de expansão, né? Então eu vou testar os dois motores de corrente contínua agora. Vamos lá, o que é que eu preciso fazer? Então, teste o sensor ultrassônico, ok. O que é que eu preciso fazer para realizar o teste do sensor... Dos motores de corrente contínua. Teste dos motores de corrente contínua. Primeiro lugar, o que é que eu preciso fazer é... É... Verificar... 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 Como é que ela funciona, né? A placa de expansão para servos e motores, tá? Deixa eu tirar aqui... Beleza... É... É... Agora o que é que eu preciso fazer? Eu preciso testar... Verificar essa placa aqui. Vamos verificar... Vamos verificar as conexões... Depois de verificar as conexões da placa de expansão... Eu vou colocar aqui conectar... Conectar... O... Arduino... Nano... Na... Placa... De expansão... Isso aí... Testar... Carregar o código... Carregar o código... É... Isso aí... Testar... Testar... Os... Motores... Beleza? Pronto... Vamos dar uma olhada aqui nessas conexões da placa de expansão... Vamos estudar esse... Esse esquemático... Pronto... Encontrei... A placa que tá aqui no robô é uma placa... Um driver controladora... o pwm serva de 16 canais tá essa placa aqui você consegue controlar até 16 servos é legal né é e ela e ela tem aqui a atenção de 35 volts então ela já tá com 5 volts conectado com o gnt conectado então já tá alimentado essa placa e é e os servos eu estou aqui com eu estou aqui com 4 mais 48 eu estou aqui com oito conexões estou aqui com oito conexões oito servos né ok beleza é essa placa aqui é a que nós estamos utilizando aqui no robô tá eu vou detalhar um pouquinho mais ela agora né deixa eu dar uma estudada aqui e a gente vai para o nosso bloquinho de notas para a gente entender como funciona essa placa então o que é que eu vou fazer aqui eu vou dar uma olhada tem aqui o bloco do flip flop né é ele é um blog muito bom ele já já testou esses esses esse módulo com 16 servos inclusive então como é que ele funciona aqui você tem de 0 a 15 as conexões de alimentação gnd na vcc gnd e pwm dos servos e você vai conectar no arduino aqui nessa placa de comunicação tá essa placa de comunicação não está ligada dessa forma não os pinos todos é sda e ssl né que são pinos de dados de clock e através desses pinos de dados de clock você vai conseguir movimentar cada motor né cada servo motor na verdade é aqui com certeza nessa biblioteca aqui que é instalada ele ele fala como fazer então eu vou fazer o seguinte eu vou eu vou precisar soldar né vou precisar soldar aqui a pinagem do arduino os fios que vão do arduino nano para essa placa para fazer o controle beleza então é isso a gente vai fazer é isso no próximo vídeo esse vídeo foi mais em um vídeo de planejamento tá um vídeo de planejamento ótimo vídeo